Foi lá, lá no baile de favela Que eu encontrei a cinderela, olha como ela tá A princesinha da favela, ela só quer ouçar Bebe e beija na boca O som do beat na pista, DJ Explode o grame na pista, ela bate E ela senta e não para, e ela senta e não para, e ela senta e não para, ela só quer dançar Então rebola, senta e traga, então rebola, senta e traga, só pra não chegar Foi lá, lá no baile de favela Que eu encontrei a cinderela, olha como ela tá A princesinha da favela, ela só quer dançar Bebe e beija na boca Eu cheguei todos os patalão Salando gostoso na novinha da favela E de quebradinha vai ter que ser trouxe pra mim Rebola gostoso no clipe do incêndio cegar Eu cheguei todos os patalão Salando gostoso na novinha da favela E de quebradinha vai ter que ser trouxe pra mim Rebola gostoso no clipe do incêndio cegar E de quebradinha vai ter que ser trouxe pra mim E de quebradinha vai ter que ser trouxe pra mim Você é o Mateus, que é ela ainda a língua lenta Vem piscando, 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 piscando a xereca Vem piscando, 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 piscando piscando a xereca Mas não pode vacilar Se não, fica careca Vem piscando, 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 piscando a xereca Esse negócio tá lá no mar de Gonzaga, Rust Cris. Eu quero ver você gozar. Você tá lá no parafala. Eu quero ver você jogar. Xenininha Xenininha Xenininha.... Uxclia Xenininha 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 Uxclia Xenininha 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 Uxclia Xenininha 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 �xia Foi lá, lá no baile de favela Que eu encontrei a cinderela, olha como ela tá A princesinha da favela, ela só quer dançar Bebe e beija na boca, o som do beat na pista, DJ Explode o grano e na pista ela bate E ela senta e não para, e ela senta e não para E ela senta e não para, ela só quer dançar Então rebola, senta e trave, então rebola, senta e trave Só pra mexer Foi lá Foi lá, foi lá no baile de favela Que eu encontrei a cinderela, olha como ela tá A princesinha da favela, ela só quer dançar Bebe e beija na boca Salando gostoso na novinha da favela E de quebradinha vai ter que senta pra mim Rebola gostoso no cliquinho sem despegar Salando gostoso no cliquinho sem despegar Salando gostoso na novinha da favela E de quebradinha vai ter que senta pra mim De treta em treta De treta em treta Ela tá de PCX rodando aqui nas casinhas Não, não pode ver o Matheus E ela senta logo a liga Vem piscando, 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 piscando Vem piscando, 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 a xereca Vem piscando, 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 piscandoала xereca Eu vou ver você jogar Eu vou ver você